Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é da Amor em Saibim Hoje estamos com mais um vídeo aqui Para mostrar para vocês um problema que pode estar acontecendo aí Na verdade, é mais relacionado a informação Que as vezes a gente não olha esses aspectos E termina colocando o vídeo de forma errada Então o que acontece? A gente está aqui para tentar resolver esse problema que acontece com várias pessoas É no qual você simplesmente olhar a internet Tem lá aquele seu vídeo, o seu filme Você baixou ele Colocou no pendrive E na hora que você criou lá a sua pasta Mas na hora que você vai acessar a pasta Você não vê arquivo nenhum Ou seja, você colocou o arquivo na pasta Só que a televisão não está mostrando Então a gente vai resolver falar a forma ou a forma aqui Para você resolver esse problema aí Aqui eu estou com uma Samsung Smart TV Samsung E eu coloquei um vídeo nela Está aqui atrás do pendrive Ela fica bem aqui atrás, está vendo? Coloquei lá E quando eu fui olhar na pasta Não tem nada, está zerada Então Vamos lá Tentar resolver isso agora Então Para você aí que está querendo Ajudar o canal Curta, comenta, compartilha Dá um like E ajuda aí nosso canal a crescer, galera E vamos lá para o que interessa Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar, está certo? O pendrive Vou tirar ele aqui Está aqui o pendrive E agora a gente vai para o computador Eu vou colocar ele no notebook E a gente vai dar uma olhadinha No formato que esse vídeo está Vamos lá comigo Então o que acontece, gente? Eu coloquei aqui o pendrive no computador, né? Vou lá na pasta Essa pasta aqui Amorim Cyber Info Que eu coloquei o vídeo E simplesmente quando você bota no computador O vídeo aparece, né? Então primeiramente o que você deve fazer? Você vai no vídeo Aperta com o direito Aí você bota em propriedades E olha o formato que ele está Então está aqui, ó Tipo de arquivo O arquivo está em WMV Que é o formato de Windows Medium Play Geralmente esse formato aqui Entre outros formatos Está fazendo com que a sua televisão Não consiga Então, já que a gente está vendo aqui Que o arquivo Ele não está em um formato compatível Com a sua TV O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar Seguir um programa A gente vai pegar esse vídeo E vai converter ele Para um formato no qual A sua TV Ela possa ler Então vamos lá Ele está aqui WMV É esse vídeo aqui Que é aquele vídeo Que a gente já vê Que vem aí no seu computador Que eu peguei só para fazer um teste Então está aqui o vídeo Está certo? O vídeo que todo mundo Acho que a maioria já viu Esse vídeo Que é o que já vem no Windows Então gente Primeiro Você vai baixar Esse programinha free Aqui Está vendo? É o format factory Pronto Você vai baixar esse programa Eu vou deixar aqui o link Está certo? Ele é um programa free Está certo? Qualquer um pode baixar Do site Sem problema nenhum Ele é um programa Que foi feito Para qualquer tipo de pessoa Que queira utilizar Ele não é um programa pago Nesse caso Então o que é que acontece Quando você baixar Esse programa Você vem aqui Você pega O ideal é o seguinte Você pega esses vídeos Está certo? E você quer Copia ele Vai criar uma pasta No seu computador Olha só tem uma pasta E aqui Pasta 3 E vai botar ele Você cola ele Depois que você fizer isso Você vai no vídeo Aperta com o direito Aí você bota aqui Quando você baixar Esse programinha Vai aparecer Essa opção É Fábrica de formatos Aí você bota aqui Fábrica de formatos E Fábrica de formatos Pronto Aperta aqui Espera o programa abrir Está certo? Vamos esperar o programa Aqui dar uma abrir Pronto gente E você vai se deparar Com essa tela aqui Está certo? Existem dois formatos Existem dois formatos Que geralmente Essas Smart TV leem Que é A MKV Você pode Transferir ele para a MKV Mas eu aconselho você Que você converta Para a MP4 Então está aqui Você bota em vídeo E você bota nessa opção MP4 Aí você vem aqui Ciente Está certo? Bota em Ciente Pronto Feito isso aqui gente Vai aparecer aqui Vai aparecer aqui o vídeo Vai aparecer para atualizar Nesse caso aqui eu estou com uma versão Um pouco antiga Mas não precisa atualizar Está aqui gente O vídeo está certo? Pronto para ser convertido Aí você aperta aqui em iniciar Beleza? O que é que vai acontecer? Ele vai converter De WMV Que é o formato Que ele está agora Para o formato de MP4 Então a gente vai esperar aqui Geralmente Esse Esse formato de MP4 Ele é Geralmente É universal Para a maioria Dessas TVs Então vamos esperar Ele acabar aqui Após A conversão A gente vai passar De novo Para o pendrive E do pendrive A gente vai colocar na TV Para ver Se a TV Vai ler Vai fazer a leitura Desse arquivo E você vai poder assistir O seu vídeo Então vamos lá Pronto Isso aqui O vídeo convertido Durou mais ou menos 50 segundos Menos de 1 minuto Aí vai depender Do tamanho do vídeo Se você está querendo Ver filme Essas coisas O idade é você colocar Vai demorar mais ou menos Uns 30 ou 40 minutos Se for um filme completo Mas se for vídeo De 3 minutos 4 minutos É bem rápido Então gente Baixou aqui Converteu para MP4 Você vai vir aqui Essa partezinha Abrir faixa de destino E aqui é o local Onde ele está Já no formato novo Então está aqui Ele está no WMV E aqui é o novo formato Que a gente baixou Aí aqui A propriedade Está aqui Ele foi convertido Para MP4 Então nesse caso Aqui Pronto Visto aqui Que o arquivo Já foi convertido Aqui Agora a gente vai transferir Esse arquivo Para dentro do pen drive Você vai apertar Com o direito Copia Vem aqui no computador Tá certo? Vai na faixa Nesse caso Eu quero colocar Nessa faixa Da amor em saber isso E eu vou colar O vídeo aqui Já passei o vídeo Então como eu falei Eu vou falar de novo Se você quiser fazer Esse procedimento Com filmes Que é 1GB, 2GB O tempo vai ser maior Tá certo? Você vai ter que colocar Uma hora antes Por aí Para poder assistir Porque realmente É um processo Que demora um bocado Feito isso Gente Eu vou aqui Aperto o vídeo Vou injetar o pen drive Tá certo? Então Feito isso aqui Agora Nós iremos Colocar na TV Vamos ver se o filme Vai pegar Pronto Gente Tá aqui a pasta Vamos lá Vou apertar na pasta Tá aqui o vídeo Gente Tá aqui o vídeo O vídeo Que a gente baixou Tá aqui Vamos reproduzir ele Então tá aí Gente O vídeo pegando Na sua TV Smart Tá certo? Então Problema resolvido Galera É isso aí Se eu conseguir Resolver o seu problema Curta, comenta Compartilha Deixa o seu like Aqui E se inscreva no canal Gente Para ajudar o canal A crescer Beleza? É isso aí Esse foi o vídeo De hoje Amor em saber É isso aí Até a próxima